São 10h25 da manhã. Veja que a rua está movimentada. Algumas motos e carros passam pela via. Repare que uma mulher sai de um estabelecimento comercial e vai em direção ao carro preto que está estacionado e entra no veículo. O carro permanece parado por alguns minutos. Veja que um motociclista está vindo na direção oposta do veículo. A motorista vai fazer a conversão para entrar em uma via. Quando o condutor não consegue frear a tempo e bate no automóvel. O impacto da colisão foi tão violento que ele é arremessado na pista e bate a cabeça no chão, caindo alguns metros do acidente. Repare novamente o momento em que o motociclista colide com o carro e cai na via. Populares correm para socorrer a vítima. O acidente aconteceu na vicinal da 13, no bairro Cidade Nova, em Brasil Novo, no sudoeste do Pará. Com o impacto da batida, a vítima identificada como Vagno Cardoso da Silva, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Em vídeos divulgados nas redes sociais, mostram a frente do carro completamente destruída, além da motocicleta que também ficou danificada. A polícia militar esteve na rua isolando a área até a chegada das polícias civil e científica, que fizeram os procedimentos. A motorista do carro permaneceu no local até a chegada da ambulância, que a levou para o hospital do município com ferimentos leves. Equipes do Instituto Médico Legal fizeram a perícia e remoção do corpo de Vagno. Segundo testemunhas, a vítima trabalhava como pintor no município. A polícia civil deve abrir um inquérito para investigar o acidente.